Olá, como ocorre todos os anos, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal espera receber 27 milhões de declarações este ano. O prazo termina no dia 30 de abril. No NBR Entrevista recebemos Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Olá, doutor Joaquim, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós aqui agradecemos a oportunidade de esclarecer os contribuintes. Bom, então vamos começar, né? Quais são as novidades da declaração de imposto de renda deste ano? Bom, nesse ano a principal novidade é a declaração pré-preenchida. Esse ano o contribuinte que possui certificado digital, ele poderá, na página da Receita, no ECAC, obter o arquivo da sua declaração pré-preenchida e com isso baixar no PGD. E aí a declaração, principalmente se for uma declaração simplificada, está quase preenchida. O PGD é o programa gerador da declaração. A gente já tem o app, o contribuinte ouve muito isso e isso ele enxerga na própria página da Receita, né? É o programa gerador da declaração. E a vantagem dessa certificação digital é porque o contribuinte ganha tempo, né? Já está tudo preenchido, né? É verdade, ele ganha tempo e evita erros também, né? No preenchimento. Porque é muito comum as pessoas digitarem um número invertido, por exemplo, então ele acaba ganhando tempo grande. Bom, vai ser possível também usar tablets e smartphones? Bom, essa é uma segunda novidade do ano, uma evolução dos programas para equipamento móvel. Ele poderá usar tablets, smartphone e se neste ano ele está abrangendo a maioria dos contribuintes, praticamente 90% dos contribuintes poderão utilizar. Claro que isso não ocorrerá porque a maioria ainda está entrando, vamos dizer, nessa tecnologia agora. Então vale para qualquer tipo de caso, então? Vale para quase todos, eu diria 90%. Alguns casos ainda, aqueles que têm anexo, por exemplo, na declaração de atividade rural, ganho de capital, esses ainda estão impedidos. Agora, disquete é coisa do passado, né? Ah, perfeito. Hoje é só internet. E já desde 2010 que não se usa mais o disquete, mas até o ano passado vocês aceitaram, né? Até o ano passado ainda já, mas já não havia, havia mais nem equipamento para utilizar o disquete. Bom, e quem é que precisa declarar o Imposto de Renda, doutor Adir? Bom, neste ano precisa declarar que em 2013 teve rendimentos acima de R$ 25.661,70. Além daqueles também que tiveram rendimentos, se não se enquadrarem nesse pote, tiveram rendimentos isentos acima de R$ 40.000,00, tiveram posse de bens acima de R$ 300.000,00, imóveis principalmente, acima de R$ 300.000,00. E em 31 de dezembro eles estão, ainda os outros que tiveram aplicação em bolsa, tiveram ganho de capital, esses também são obrigados a entregar a declaração até 30 de abril. E como é que é na hora de declarar pela internet? Uma pessoa leiga que está fazendo pela primeira vez, se ela seguir passo a passo o que está lá no site da Receita, ela consegue fazer com tranquilidade, sem maiores problemas? Sem maiores problemas. Normalmente, nessa época, o programa gerador da declaração está na primeira página. E ele lá faz o download do programa gerador e do Receita Net, que é o programa de transmissão. Então, põe esses dois no seu computador. Quem está fazendo o primeiro ano ainda não tem a declaração do ano anterior, né? Ele vai ter que ter um gasto maior para preencher todas as informações, especialmente de bens e tudo. E, a partir dali, ele envia. É importante dizer que ele deve conferir bem a declaração antes de enviar. Então, ele envia para a Receita Federal, utilizando esse programa também já baixado do seu computador. E quem envia mais cedo também recebe restituição mais cedo, se tiver direito a receber, né? É verdade. Todo ano tem a prioridade, os idosos, aqueles acima de 60 anos. Também aqueles com doenças graves e também deficientes físicos. Esses têm prioridades. A partir daí, quem entrega primeiro, recebe primeiro. E quando é que começa a ser pago esse valor da restituição? A restituição, o primeiro lote, é a partir do dia 15 de junho. Bom, são 27 milhões de declarações que estão sendo esperadas, né? Esse número vem aumentando a cada ano, doutor Adir? É, ele vem aumentando. Isso é um crescimento, eu diria assim, vegetativo. O número de emprego cresce. Pessoas acendem cargos maiores todo ano, por isso, esse crescimento é sempre natural. E a Receita, por outro lado, também está sempre se modernizando e se preparando para poder atender, né? Esse número que cresce. É, isso é verdade. A gente sempre fica dizendo ao contribuinte, faça a sua declaração, olhe lá, pelo menos. Olhe para ver se você consegue fazer. As pessoas dizem, ah, é difícil. Não. É cada vez mais fácil enviar, preencher uma declaração e enviar para a Receita Federal. Bom, vamos relembrar, o que a pessoa tem que declarar? É a sua renda? Por exemplo, se eu comprei um carro, eu tenho que declarar esse carro que eu comprei? Bom, primeiro ela declara todos os seus rendimentos. Importante dizer isso, porque muitas pessoas, às vezes, esquecem o rendimento de um aluguel, um rendimento do dependente, quando se coloca uma pessoa como dependente, tem que informar o rendimento. Essas são as incidências maiores, assim, em mal. Se recebe uma pensão também, tem que declarar. Isso, porque ele recebe pensão, também tem que declarar, é um rendimento. E também ele declara aquelas deduções que ele tem direito, né? Que ele pode abater. Que é saúde, educação, despesas médicas sem limite, né? A educação, ele deduz 3.260 reais por dependente, né? Ele já tem também uma dedução normal dependente de 2.063 reais, que ele deduz. Então, ele pode usar, além de previdência oficial, a previdência... Previdência complementar também, para quem contribui? Previdência privada, ele pode também deduzir todos esses valores. Importante se falar também que ele pode deduzir a previdência social paga pelo empregador. A parte do empregador, ele deduz, e esse valor ele deduz diretamente do imposto. É importante observar essa dedução. Bom, o senhor falou que no caso da saúde não tem limite, não é isso? No caso de despesas médicas, não tem limite. Mas aí é preciso ter o recibo para comprovar, né? Verdade. Aliás, todos esses de escola, de tudo, ele precisa guardar essa documentação por 5 anos. Ele pode ser chamado a qualquer momento para apresentar esses documentos. Que mais que a gente precisa declarar? Imóvel, herança... Sim, aí vem a declaração dos bens. Ele tem que declarar todos os bens e direitos e ainda suas dívidas e ônus que ele tenha com relação a esses bens. Ele precisa, então, declarar todos os bens e os direitos. A gente sempre fala nos direitos, porque ele tem uma conta a receber, né? Às vezes, um imóvel fica com um valor a receber e declara todos esses valores. Bom, são muitos detalhes, né? Por isso que é importante se planejar e ter sempre essa documentação em mãos, né? Importante. A gente, às vezes, costuma dizer, a declaração não é só no mês de março e abril. Ele precisa reunir a documentação antes. E é importante, nesse momento, começar logo a fazer a declaração. Não esperar o dia 30 de abril. começar a fazer logo essa declaração, porque as dificuldades no preenchimento surgem na hora que ele começa a trabalhar. Inclusive, falta de documentos, dúvidas que surgem nesse preenchimento, ele ainda, começando antes, tem tempo de saná-las. Bom, doutor Adir, o senhor disse que é possível deduzir gastos com escola. No caso de curso de idiomas, também entra? Não, idiomas, não. O que ele pode deduzir com educação são os cursos regulares ou os cursos profissionalizantes. Inclusive, curso superior. O que acontece com quem mora no exterior? Bom, normalmente, quem mora no exterior, ele não é contribuinte no Brasil. Ele, quando recebe rendimentos do Brasil, ele é residente no exterior, ele tem uma tributação diferenciada que é exclusiva de fonte. Então, ele já paga aqui, exclusivo, não tem que fazer declaração. Agora, se ele só está no exterior de passagem, é contribuinte aqui, ele pode mandar sua declaração lá do exterior, sem problema nenhum, ele pode fazer declaração lá. Enquanto, contribuinte brasileiro, recebendo seus rendimentos como aposentado ou funcionário daqui do Brasil. Quem tem imposto a pagar? Qual é o procedimento? Bom, quem tem imposto a pagar, ele pode parcelar esse imposto em até oito cotas. O programa permite que ele agende já essas cotas, que ele apura da forma que ele quiser, ou avisto em mais cotas, até oito, como dissemos. Então, não há nenhum problema para ele pagar. Importante esse agendamento, porque ele já fica tranquilo e cai na conta dele, em débito automático, já no dia do vencimento. Tem muita gente que tem imposto a pagar, doutor Adir. Quais são as regras para quem tem imposto a pagar? Enfim, é quem tem duas fontes de renda, quem está acima de um determinado limite. Qual é o critério? Na verdade, é o seguinte, é uma declaração de ajuste. Todos nós pagamos o imposto, na verdade, durante o ano-calendário de 2013. Agora, nós vamos fazer o ajuste. A grande maioria tem imposto a restituir. Porque aquelas deduções ele utiliza, não utilizou no mês do recebimento do rendimento e utiliza na declaração. Agora, como que falamos de despesa médica, de educação, e com isso gera restituição. Então, eu diria assim, nós temos um percentual de 50% que recebe restituição. Um percentual aí de em torno de 30% que não tem imposto a pagar nem a restituir. E 20%, 25% nessa faixa aí, são os que pagam na declaração. É o ajuste. E ocorre, como você disse, naqueles casos em que a pessoa tem mais de uma fonte de renda. Por exemplo, ele tem um salário e tem um apartamento que ele está alugando. Juntou aquilo, como ele utilizou dois limites. Um, no caso de rendimentos recebidos de pessoa física, o carne e leão, ou pode até ter ficado isento de recolhimento de carne e leão. Ele junta e acaba tendo imposto a pagar na declaração. Doutor Adir, uma outra dúvida, né? Quem é que pode ser considerado dependente? Há um limite no número de dependentes? Por exemplo, o pai ou a mãe pode ser dependente de um filho? Não há limite. Desde que eles preencham todas as condições de dependência. Como filhos até 21 anos, filhos até 24 se estiver cursando faculdade, ou curso profissionalizante, até 24 anos. Pais sem rendimentos, ou rendimentos até o limite de isenção, pode ser considerado dependente. É menor pobre, desde que ele tenha guarda. Então, essas são as regras. Agora, é importante que ele, no próprio programa, veja essa relação para ver todos os casos e o que ele deve ter de documentos para comprovar. Bom, só para reforçar agora, o que acontece com quem perder o prazo e quem prestar a informação falsa? Bom, quem perder o prazo fica sujeito à multa, que é de 1% ao mês, sob o imposto devido. Multa mínima de R$ 165,74 mesmo, porque ele não tem imposto apurado. E quanto àquelas fraudes, as multas são mais pesadas. Quando a Receita observa essas fraudes, que, na verdade, de um modo geral, é conluio, como recibos falsos, esses estão sujeitos a uma multa que vai até 70%. Além de ficar sujeito a pena de reclusão, porque é crime. E quando a gente cai na malha fina, é motivo de preocupação? Malha fina, o mais importante, não é se preocupar, é acompanhar. Logo após a entrega da declaração, alguns dias nesse período, ele pode já verificar o extrato da sua declaração, utilizando os números de recibo das últimas duas declarações, gera um código de acesso e ele pode acompanhar. Aliás, eu diria, deve acompanhar, porque se tiver algum problema, ele corrige imediatamente e, em seguida, tem a sua situação regularizada. Bom, para a gente encerrar, a orientação para o contribuinte é não deixar para a última hora. Perfeito. Deixar para a última hora pode ser problema. Mesmo a receita, estando preparada para receber todas as declarações, normalmente até na última semana, ele pode ter um problema no seu próprio equipamento, em rede, então não vamos deixar para a última hora, não. Vamos evitar pagar essa multa que pode ser pesada. Tá certo, então, muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós agradecemos essa oportunidade. Outras informações, então, no site da Receita Federal. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto